Vamos ver? Olha aí. Mais uma edição da Sexta da Pegada, os ensaios semanais da banda Fantasmão aqui em Salvador. Os meninos estão lançando o seu mais novo CD, intitulado de Tome Pagodão. E se é pagodão que a galera quer, é pagodão que a galera vai ter agora. E aqui o nosso Thierry Coringa com a gente aqui, já nesse projeto maravilhoso, já a quinta edição, né Thierry? É verdade, quinta edição da Sexta da Pegada, mais uma edição de grande sucesso. Hoje o lançamento do CD tá... é o momento mais lotado da casa, da Bally Beat. Então pra gente tá sendo uma honra muito grande, né, tá lançando esse CD. Tome Pagodão, um CD que em dois dias teve mais de 20 mil downloads. Queria agradecer a toda a galera do Twitter, do Facebook. Então a gente tá muito feliz e se tem um dúvida que hoje vai ser sucesso. São 15 músicas inéditas com participações do Pablo. Na verdade são nove músicas inéditas, nem seis sucessos. Com participação de Pablo e de Ed, né, que foram dois queridos que vieram participar com a gente. Esse CD tá muito lindo, quebra aí a rochada nas aves, já tá estourado lá por conta do fogo. E não tenho dúvida que esse CD aqui vai ser mais um verão nosso e vai ser lindo pra todo mundo. Tá faltando café aqui, vamos botar um cafezinho aqui. Botar um café, não vou beber não que eu tô trabalhando, mas um cafezinho aqui eu vou tomar hoje. Ela tem uma pra você também, viu, querida? É um jantar. Maravilha, tá aí ó, fantasmão com a gente hoje aqui, o nosso Bom Demais. Uh, Bom Demais, vem! Meninos...